Eu me chamo Paula Edilson Reis Araújo, sou bolsista do Foco Acadêmico Aécio Pesquisa e irei apresentar o meu trabalho intitulado como a extração e aplicação de óleo essencial das partes aéreas da pimenta de óica como biopesticida na agricultura familiar de Pinheiro com orientação do professor Hilton Costa Louzeiro. Cruzimos do trabalho falando que o Brasil é considerado de elevado potencial agrícola. Essa elevação na produtividade vem de fatores importantes como terra fértil, clima favorável, entre outros, segundo John Derry, 2020. Em trabalho de pesquisa também evidencia-se que determinados óleos servem de inseticida e lavecida através de contato direto, segundo Correia e Salgado, 2011. O objetivo do trabalho foi desenvolver um biolavicida a partir do óleo essencial das folhas da espécie pimenta de óica para ser aplicado no controle de pragas da agricultura familiar em comunidades tradicionais localizadas na zona rural do município de Pinheiro Maranhão. Tudo se teve pela extração do óleo essencial por hidrodestilação com extrator clêner, a determinação de parâmetros fisico-químicos do óleo quanto à densidade, índice de refração, solubilidade em álcool 70, cor e aparência, a determinação perfil químico do óleo, que foi por cromatografia a gás, teste de toxicidade do óleo essencial frente à artemia salina e os testes de mortalidade das lavas de plana, coca e cítricos, tanto o teste piloto quanto o teste com o óleo pulverizado. No resultado obtivemos que o óleo ele apresenta uma coloração amarelada, aparência limpa e o rendimento foi de 1,80% para parâmetros físicos. Segundo Ribeiro 2020, sua composição química foi identificada o sede como majoritário, o eugenol com 85,67% e sua toxicidade por dolabela, ele tem toxicidade moderada que não causa impactos negativos ao ambiente ou à saúde humana. Teste de mortalidade das lavas de plana, coca e cítricos com aplicação de óleos essenciais, ambos os dois testes, tanto o piloto quanto o óleo pulverizado, obtiveram a mortalidade de 100% das lavas. Concluímos que a análise química apresentou composto com ação inseticida ou lavicida, tendo em sua composição 85% de eugenol. Também concluímos que o óleo essencial não for altamente tóxico frente à artemia salina, ou seja, não pode causar impactos negativos ao ambiente ou à saúde humana. Também apresentou toxicidade de 100% sobre as lavas da espécie plana, coca e cítricos. Aqui são algumas referências que usamos no trabalho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.